E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Herbal, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, vai ser o episódio número 4 da nossa série de Guerra Ninja E galera, mano, eu tô fazendo live nesse exato momento no site roxo que tá aparecendo aí na tela Então os momentos do vídeo de hoje vai ser da live que eu tô fazendo Por que eu tô fazendo live? Porque, infelizmente, tivemos que trocar a addon, galera Porque o Minecraft atualizou e a Jedi ficou muito ruim pra essa versão Então a gente trocou a addon e colocamos a addon da Storm Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like E se não for inscrito, se inscreva-se no canal, ativa o sininho E quem quiser falar comigo, entra no Discord, tá na descrição E aqui embaixo também tá aparecendo aí as minhas redes sociais, beleza? E galerinha, sério, mano, olha, falar aqui pra vocês Muitos comentários falaram pra mim no WhatsApp e no Discord pra gravar a Guerra Ninja com webcam Então eu tô gravando a Guerra Ninja com a minha webcam Não sei se tá legal, não sei como vai ficar Mas enfim, então vocês vão ver vários momentos de eu tentando ficar forte aí dessa live que tá saindo Então segue lá, mano, pra acompanhar as lives e os make-off dos vídeos, beleza? Então tá, como esse daqui é a addon da Storm Vocês podem ver que se você entrar no Shift duas vezes, galera Cadê? Vai aparecer Eu acho que não aparece porque eu tô em meio bloco, galera Mas vamos pra lá E se você entrar no Shift duas vezes, vai abrir o menu, galera Aqui, abrir o menu Vamos ver, opa Entrando no Shift duas vezes, abrir o menu Galera, eu vou escolher o meu clã, tá? Eu já vou chegar escolhendo o meu clã, pra que todo mundo sabe, né? Eu vou ser o clã Tihra, galera Então eu sou o clã Tihra aqui, ó Papum Clã Tihra Já era Se liga Agora eu já começo com o meu Sharinganzinho nível 1 E com o estilo fogo E como eu faço pra evoluir esse Sharingan, galera? Eu acho que quando eu chegar no level 10 Eu vou pegar o Sharingan nível 2 Eu acho que no level 30 eu pego o Sharingan nível 3, se eu não me engano E pra mim ganhar esse Jutsu, galera Eu vou ter que também ganhar XP Como assim, level? Quanto mais XP eu tiver Mais eu vou evoluindo meus Jutsus Liberar bola de fogo E etc Então a addon é bem completinha, tá? Muito da hora essa addon E bem top, mano Então a addon da Storm tá bem completa Apertando shift duas vezes também Eu vim aqui e pego o meu spin Como assim, spin? Eu vou poder pegar outro modo Espero eu que seja o raio Eu acho que eu peguei o raio Ah, nem a pau Sério, sério Deixa eu ver Ah, isso bugou, mano Calma aí Calma, mano Putz, mano Bugou e eu perdi meu bagulho Ah, cara Que azar Bugou e eu perdi meu bagulho, mano Pra fazer a crafting table no jogo É muito fácil Eu tenho que ficar no shift aqui, mano Segurar o shift Mó tempão E pegar oito chakras Assim que eu pegar oito chakras Eu vou ter que fazer uma crafting table E eu vou estar ensinando aqui pra vocês Rapidão como faz esse modo Agora que eu pego isso daqui Certo? Eu faço assim Eu faço essa mesa de trabalho Agora eu pego e faço isso daqui, galera Pronto Fechei com a mesa de trabalho da Storm Agora o que eu tenho que fazer? Nessa mesa de trabalho da Storm Mostra tudo que dá pra mim fazer, galera Eu vou atrás de uma katana A katana é bem easy fazer Oh, dá pra mim fazer a katana, galera Vou fazer essa katana Elemento raio Uh, vou tentar fazer o elemento raio também Caraca, mano Dá muito completo Tá, sharingans Nível 2 Caramba, mano É Sharingan nível 2 Então eu vou ter que craftar Tropa Então tá bem safe Tá bem safe Tá Então tá Eu já decidi os objetivos Os objetivos vai ser fazer a katana E tentar fazer o sharingan nível 2 Então vamos primeiramente fazer a katana Vamos lá Pra fazer a katana Eu vou precisar também de pegar comida, galera Senão eu vou ficar muito por fora Então como eu já tô com um modozinho forte, galera Eu vou tentar só pegar mais algumas madeiras Que tá por aqui Faz 2 Pronto Agora eu vou conseguir fazer a minha katana, galera Pega aqui e pronto Tô com uma katana bem forte agora Se liga na katana do Zuchiha, galera Katana do Zuchiha, ó Pode ver que tem o simbolozinho do Zuchiha ali E agora eu tô com a katana do Zuchiha, galera Só Toma Deixa eu ver se aqui Ei, não mostra o atacando, véi Então tá safe, galera Não mostra o atacando Ó, já dá pra eu ir lá e fazer Ah, liberei o fogo Calma aí Caraca, mano Liberei o Jutsu Liberei o Jutsu Tropa, se liga Calma aí Ó Toma Toma Liberei o Jutsu Liberei o Jutsu Toma Pô Galera, eu tô aqui na live Alguém me deu uma ideia Eu vou tentar ver se eu formo pela missão, galera Vamos lá Vamos ver se eu faço a missão 1 E se Vamos ver se É, a missão 1 eu vou ter que É, contra o Jutsu Então é bem Bem easy Bem easy Vamos ver Nice Ela me deu alguns chakras 2 missão Vamos fazer a missão 3, galera Fazer a missão 3 de Naruto clássico Mano Tá Ih, mano Ele é forte, né, galera Esse louco é forte Mano, como ele tá me batendo de tão longe Este louco Ah, ele joga Shuriken, mano Tá, libera um espaço Ele vai matar Tá, não matou Opa Caraca, o Loro até espirrou Tá, achei que ele ia me matar Dá pra fazer esse zigue-zaguezinho É, mano É o Mizuki, galera Primeiro vilão de Naruto Não, ele não sei É, ele era mal Não era vilão Vai Vamos aqui O que será que aconteceu com ele? Naruto matou ele, mano? Galera, o que aconteceu com o Mizuki? O Naruto matou ele Ele foi preso Ele foi preso Foi preso Ah, pode crer Tá, matei É, eu consegui algumas missões Fazendo a missão eu consegui alguns chakras, galera M5 Toma Sai daqui É o Kakashi, sensei Tá, o Kakashi tá pegando fogo Mano, ele é muito forte Socorro Beleza, não vai matar Nossa Sai, sai, sai Já era Matei o Kakashi Nossa Caraca Foi difícil, hein Não consegue Lutar contra o cloninho Nossa É, mal consegue Lutar contra o cloninho Caraca Não, o Kakashi foi tenso, tropa Tá, com o peitoral Agora eu fiz um peitoral Talvez eu possa peitar, mano Talvez eu possa peitar A missão 5 Porém, eu acho que não, mano Acho que vai estar muito difícil A missão 5, mano Deixa eu ver quem é Esse cara tá Um É, um já foi Nossa Ele vai matar Ele vai matar Mano, se eu morrer já era Se eu morrer já era Chegando ele Matei, matei, matei Caraca Eu matei ele Foi difícil Nossa Foi muito difícil, galera Meu Acho que essa foi a missão mais difícil Desde que começou, velho Nossa Não, essa foi tensa, velho M7 Nossa, é quanto salvo Ele vai matar Galera, eu vou ter que fazer alguma estratégia Pra ganhar o Zabuz Tá, eu vou ter que fazer alguma estratégia Deixa eu ver minha vida como Deixa eu ver minha vida como ficou Ah, ele não é tão forte Buraco, galera Ele saiu do buraco E aí, fi Ai, tô errando E aí, fiote E aí, fiote E aí, fiote Ele vai morrer Ele vai morrer Já era Já era Ai Batei os alvos Eu acho que eu não peguei nada Acho que pegou fogo As paradas dele Na humilda Putz Eu tenho que fazer a missão 8 Tá, vamos fazer a última missão A gente pega a espada do Zabuz Sai Eu vou comer É os dois Putz Vem, Raku Vai ser bom derrotar primeiro um Depois outro Toma Tá Tá, galera Aqui o Zabuzan não pega Vamos Aqui não pega Já era Zabuzan Já era Zabuzan Peguei a espada Peguei a espada do Zabuzan Em um dia Eu tenho a espada do Zabuzan Um dia Caraca O quanto de dano Dá 12 É a mesma que tava dando a minha Mas cadê o Raku? Sai, Raku Sai, Raku Sai, Raku Ai Eu errei Sai Eu derrotei Eu derrotei Eu derrotei o Raku Eu derrotei o Raku Nossa, eu quase morri Deixa eu ver quantos corações 11 de vida Nossa Eu derrotei o Raku E eu quase morri Caraca Mas é isso, galera Nossa, velho Galerinha Eu vou ter que parar lá Porque começou a minha aula online Faz 10 minutos, beleza? Eu vou ter que parar a live aqui rapidão Minha mãe também vai precisar usar o notebook Então eu já volto, rapaziadinha Já volto Minha mãe também vai precisar de um notebook 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 Minha mãe também vai precisar de um notebook